A pergunta é se tem como preencher tudo por dentro ou não? Não há alguma coisa para colocar em cima? O que você quer dizer? Sim, a príncia. Tem alguma coisa. Eu não sei o que é chamado em alemã ou em inglês. Nós chamamos de gips. Não sei o que você quer dizer. Mas você não tem aqui. Sim, sim. É a polícia branca que você mistura com a água e fica difícil. E é muito lento. Você sabe o que eu quero dizer? Então, você pode colocar sua mão em água. Então, vamos lá. E só relaxar e viver. Não sei porque... Então, ele provavelmente... Porta um problema. Eu acho que é o que ele quer dizer. Eu acho que é o que ele quer dizer. Ou o que ele quer dizer? Ou o que ele quer dizer? O que ele quer dizer? O que ele quer dizer? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom.